Fala galera! Vocês já ouviram falar da glucoma-nan ou glucoma-nan-no, glucoma-nan-no. O que ela faz? O que ela é? E quais são os seus benefícios para a saúde? É o que eu irei explicar neste vídeo, então fique até o final. Pois bem, eu sou o nutricionista Gustavo Duarte Pimentel e hoje estou aqui para falar desta o que? Deste alimento, que nada mais é, que é uma fibra vegetal, que é utilizada muito para emagrecer. E que ela, no nosso estômago, ela faz como se fosse um gel, aumentando o nosso tempo de digestão. E o que ela faz? Ela diminui, por promover isso no nosso estômago, ela inibe aquele hormônio chamado grelina, que estimula a fome, aqui no nosso hipotálamo, fazendo com que nós tenhamos menos fome. E o que estudos vêm demonstrando? Que ela pode ajudar a diminuir a fome entre os intervalos das refeições. O que se sabe dessa fibra é que ela é extraída da raiz do konjac, que é uma planta medicinal conhecida cientificamente como a Morphophallus konjac. E o que ela é interessante? Ela tem alguns benefícios, como eu disse, nessa questão da fome. Então, esse é o primeiro benefício. O segundo benefício, você que tem problema de pisão de ventre, fezes ressecadas, dificuldade para ir ao banheiro, a glucoma nano também vai te ajudar nisso. Por quê? Por ela formar um gel ali no nosso estômago e no nosso intestino, ela ajuda a promover a hidratação e a maciez das fezes, fazendo com que nós tenhamos mais facilidade em empurrar as fezes e ela ser eliminada do nosso organismo. Primeiro, o que é interessante nós sabemos também, além da fome, além de melhorar a prisão de ventre e ajudar nós a irmos ao banheiro, o que é aconselhado? Se você está utilizando, seja ela qual forma for, é aconselhado que você consuma com boa ingestão de água, para não ressecar ainda mais as fezes. Outra coisa, ela pode atuar no emagrecimento? Sim. Por quê? Por ela ter essa grande quantidade de fibras solúveis, que forma esse gel, como eu disse, no nosso estômago, vai fazer com que nós comemos menos alimentos, e aí podendo reduzir o peso corporal. Esse é o terceiro benefício. Quarto benefício, pode prevenir o diabetes. Tem um estudo fresquinho, 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 que é o melhor estudo, maior evidência científica, que foi publicado num periódico americano, que chama Journal American Nutrition Association, que é a JANA, que é um periódico muito importante na nutrição, que foi publicado agora em 2023, em fevereiro de 2023. O que eles fizeram? Eles avaliaram indivíduos japoneses. Eles deram a cápsula da substância, então eles pegaram um grupo de 26 japoneses. Então veja só, 26 japoneses. O que eles observaram? Que esses japoneses, então, tinham diabetes tipo 2. E aí eles ofereceram o quê? Em determinado momento ofereceram a cápsula de glucomanano, e na outra parte dos indivíduos ofereceram o quê? Produtos tipo pães, massas, macarrão, contendo uma quantidade ali, 300, 500 miligramas de glucomanano. E aí o que eles observaram desses indivíduos diabéticos, então? Eles observaram uma redução da taxa de açúcar no sangue e uma redução do marcador chamado HbA1c, que é a hemoglobina glicada, que avalia como está a nossa glicemia nos últimos, ou seja, a nossa taxa de açúcar no sangue, nos últimos 3 meses. Então isso comprova que essa fibra alimentar, glucomanano, ela é essencial e ela é muito importante para reduzir o quê? O seu diabetes, a sua taxa de açúcar no sangue. E você, ainda que é pré-diabético, vai se beneficiar muito com essa fibra. E o que os estudos também vêm mostrando, inclusive foi mostrado nesse estudo, com 26 pessoas, que a glucomanano, ela também é capaz de aumentar um hormônio chamado adiponectina. Esse hormônio adiponectina é produzido aqui no nosso tecido adiposo, aqui na pochete, aqui entre as vísceras. Então é um hormônio, só que ele não é um hormônio do mal, é um hormônio do bem. Adiponectina é um hormônio produzido pelo tecido adiposo, que não é porque você tem mais tecido adiposo, mais gordura, você tem mais adiponectina. É que você emagrece, o seu organismo consegue liberar mais adiponectina. E esse é um hormônio que tem capacidade anti-inflamatória. Ele vai inibir a sua inflamação ali no seu tecido adiposo, na sua pochete, fazendo com que você tenha um melhor controle do diabetes, com que previna o seu pré-diabetes. E você tem o que? Uma melhora, então, das suas taxas de açúcar no sangue. E o que é interessante, esse estudo, como eu disse, observou a melhora, tanto consumindo a cápsula da glucomanano, 500mg ao dia, pode ser 500 a 600mg mg ao dia. Assim como você pode pegar esses pozinhos, comprar em lojas de produtos laterais, e preparar pães, panquecas, crepioca. Você pode colocar no leite, você pode colocar no feijão, no arroz, depois de pronto, hein? E aí você vai ter esses benefícios. Outras coisas que eu tenho que falar pra vocês. Quais são as formas de tomar? Como eu disse, é aconselhado tomar o glucomanano aproximadamente 30 a 60 minutos antes das grandes refeições. Quais são as nossas grandes refeições que eu sempre falo aqui no canal? Café da manhã, almoço ou jantar. E aí você consome 30 a 60 minutos antes, pra dar tempo do organismo, conforme você vai se alimentando, a fazer o que? Formar aquele gel no estômago e no intestino, reduzir a liberação de grelina, que estimula a nossa fome, e fazer com que nós tenhamos aqui umas fezes mais amolecidas, fazer com que o alimento fique mais tempo no estômago, que você não consuma tantos alimentos, certo? Mas aí você pode estar perguntando, eu não tenho problema de apetite, mas eu tenho problema de intestino preso. Eu posso consumir? Eu não sou, eu não quero perder peso, mas eu tenho problema de intestino preso. Eu posso consumir? Sim. Quantas vezes? Uma cápsula ou uma vez ao dia apenas consumir alimentos contendo o glucomanano. E aí como que você vai fazer isso? Consumir apenas uma vez ao dia. Agora, se você tem problema de intestino preso, fezes secas, e ainda quer emagrecer, e reduzir um pouco a sua sensação de fome, reduzir o apetite, como que você vai fazer? Consome duas vezes ao dia. E lembre-se, dois copos de água de no mínimo 200 ml, para não deixar suas fezes ressecadas. Quais são os efeitos secundários? Existem alguns? Sim. Algumas pessoas podem ter fezes muito moles, até evoluir para a diarreia. Algumas pessoas podem causar pisão de ventre, porque ficou muito tempo sem comer fibras, e agora começa a consumir essa fibra, pode ter um pouquinho mais de gases no início. Mas lembre-se, com a partir da segunda semana, já começa a melhorar esses sintomas. E lembre-se que é aconselhável você consumir em contato com médico e nutricionista, porque você é aconselhável a consumir essa fibra por aproximadamente dois a três meses, e depois reavalie aí com o profissional nutricionista, se você ainda pode continuar consumindo. Quem não pode utilizar a glucomanano? São as pessoas crianças, mães que estão amamentando ou que estão gestantes, e assim como também pessoas que tenham problemas graves no estômago e no esôfago. Tirando isso, todas as outras pessoas podem consumir, principalmente você, que o médico nutricionista já falou que você é diabético ou pré-diabético, tá certo? Se você gostou desse vídeo, tem algum outro vídeo, algum outro alimento que você quer conhecer os benefícios, assim como a glucomanano, deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Um grande abraço e até breve.